O primeiro-ministro turco, Raseb Tayyip Erdogan, visitou a capital da região autónoma do Kurdistão iraquiano. Na primeira visita de um chefe de governo da Turquia à região, Erdogan foi recebido no aeroporto pelo presidente do Kurdistão, Massoud Barzani, e pelo primeiro-ministro, Buram Ahmed Saleh. Esta visita foi uma das suas decisões mais corajosas. Consideramos que a sua visita vai fortalecer as pontes entre a Turquia e o nosso país, a nossa região. Nas conversações entre ambas as partes, estava agendada uma abordagem ao sensível problema de partido dos trabalhadores do Kurdistão, PKK, que utiliza esta região iraquiana como base para ataques armados contra o território turco. Recentemente, numa tentativa de por fim ao conflito, o governo turco alargou os direitos políticos e culturais dos kurdos turcos.